Tá gente? Então tá aqui a camiseta, ó, o tamanho GG Ela é linda essa camiseta Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta no canal da Dé Eu estava doente, ainda estou me recuperando Mas eu tô aqui gravando especialmente pra vocês Um vídeo muito, muito especial Senti saudades, publiquei pra vocês que eu não tava bem Por isso que eu sumi aqui no canal Mas eu me recuperei, aproveitei também pra descansar um pouco Porque gravar não é brincadeira Editar não é brincadeira Mas eu tô aqui de volta pra vocês, tá? Então deixa o seu like se você tava com saudade da Dé Deixa o teu comentário se você tava com saudade da Dé E é isso gente, o vídeo de hoje é muito especial E eu já quero convidar vocês pra participarem do sorteio Da camiseta de Raízes do Sertão Olha que lindo meu figurino de hoje pra gravar pra vocês Estou usando a camiseta do filme Raízes do Sertão Uma camiseta linda E eu não poderia deixar de presentear um dos meus seguidores, tá gente? Então eu tô com a camiseta aqui de Raízes do Sertão Pra sortear pros meus inscritos aqui do canal Mas tem duas regras que vocês precisam seguir, tá bom? E eu vou contar a regra agora pra vocês Vou mostrar a camiseta pra vocês E eu conto com a participação de todos os inscritos aqui do meu canal Especialmente de todos os fãs da saga, da temporada Raízes do Sertão Mas Débora, o que eu preciso fazer pra ganhar a camiseta do filme Raízes do Sertão? Gente, são duas regras Regra número um Você precisa trazer pro canal da Dé pra se inscrever aqui no meu canal Três amigos que ainda não sejam inscritos, tá? Através de um aplicativo do Youtube eu consigo visualizar os novos inscritos que estão entrando aqui no meu canal Então a primeira regra é Você vai chamar três pessoas pra se inscrever no meu canal Quando você chamar essas três pessoas pra se inscrever, essa é a primeira regra A segunda regra você vai comentar nesse vídeo A seguinte frase Hashtag Convidei os três amigos Essa vai ser a hashtag Hashtag Convidei os três amigos Espaço Eu quero ganhar a camiseta Raízes do Sertão Essa é a segunda regra Beleza? Os três amigos que você convidou Você vai colocar o nome Porque quando eles se inscreverem vai chegar pra mim Tá bom? A notificação de que eles se inscreveram Então a regra número um Traga três amigos pra se inscrever no meu canal Regra número dois Hashtag Eu convidei os três amigos Espaço Eu quero ganhar a camiseta Raízes do Sertão Observação você vai colocar Antônia, Maria, José Pra mim saber que as três pessoas que entraram novas no canal foi através do seu comentário, da sua participação Está aqui a camiseta Tá? Pros meus inscritos Tá aqui ela, ó Linda, 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 gente Raízes do Sertão A camiseta tá linda Qual o tamanho dessa que eu vou sortear? GG A GG Ela não é tão grande, ó Aqui é o tamanho dela E ela é uma GG Baby Look Então ela serve em homem ou em mulher Tá bom? Vai depender aí da estrutura do seu corpo Débora, eu sou muito magra Mas eu quero ganhar Não tem problema Coloca a camiseta Dá um nozinho embaixo Pronto, já era Débora, eu sou bem mais fortinha Se a camiseta ficar muito apertada Você faz uma dieta Dá uma emagrecida e usa a camiseta Tá bom? Débora, eu sou homem Não tem problema O tamanho também é pros homens Tá bom? O tamanho GG Se ficar apertada Dá uma emagrecida Se ficar muito folgada Dá um nozinho embaixo Se você ganhou e não entrou De jeito nenhum Presentei uma pessoa da sua família Que também é fã do filme Tá, gente? Então tá aqui a camiseta Ó, o tamanho GG Ela é linda essa camiseta Já vou dobrar Vou colocar no saquinho E o sorteio vai acontecer Vai acontecer no dia 1º de agosto Dia 1º de agosto Vai tá aqui no canal O sorteio gravado pra vocês O nome da pessoa Que ganhou E aí eu vou chamar essa pessoa no WhatsApp Vou pegar o endereço Se for aqui de São Paulo Se for aqui de São Paulo Eu mesma vou entregar a camiseta no endereço Se não for daqui de São Paulo Eu mando pelos correios E passo o número do AR pra você Beleza? Não esqueça Regra número 1 Chame 3 amigos pra se inscrever no meu canal Regra número 2 Comente nesse vídeo Hashtag Convidei os 3 amigos Espaço Eu quero ganhar a camiseta Raiz do Sertão Após essas duas frases Você coloca o nome das 3 pessoas Que você convidou pra se inscrever Beleza, gente? Tá aqui a camiseta Dia 1º a gente vai saber Quem foram os vencedores Ou quem foi o grande vencedor Que vai receber essa camiseta E outra E vai gravar um vídeo aqui no canal Vestido na camiseta Que comentou Falando que recebeu Falando que tá feliz E que é inscrito aqui no canal da Dé Então é isso, gente Deixa o teu like Se inscreve aqui no canal E aí de repente você pode falar assim Ah, mas eu quero deixar outro tipo de comentário Dê aqui no seu canal Não tem problema, gente No sorteio Eu vou gravar tudo pra vocês Nome por nome Eu vou ver quantas pessoas Marcaram a hashtag Os amigos E a frase Eu quero ganhar a camiseta Essa frase que eu ver Serão as pessoas Que vão entrar no sorteio Se de repente Você traz 3 amigos E não comenta aqui no vídeo Não tem como eu saber o seu nome Pra você ganhar a camiseta Então siga as duas instruções Viu, gente? Eu quero presentear alguém aqui no meu canal Com essa linda camiseta Um abraço Bem especial Eu tava morrendo de saudade de vocês Um abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima semana Tem vídeo Vai acompanhando aí O canal da Berga Um beijo, gente Tchau Tchau